Com o grande crescimento de streamings, tanto em questão de quantidade, digamos assim, de produtos sendo oferecido por eles e até mesmo plataformas, há também o crescimento de produções nacionais. Algumas vezes por questão legais, já que essas produtoras, esses veículos de streaming têm que produzir uma cota de produto nacional, mas também porque o mercado nacional vem crescendo nesse sentido. Sendo que, obviamente, o Globoplay por si, uma empresa brasileira, tem produzido bastante coisa nacional e tem uma série que ganhou destaque nos últimos tempos, que é a série Os Outros. Série original, Globoplay, que foi estreando um capítulo semanalmente desde maio até agora recentemente, em julho, ter terminado com 12 episódios a sua primeira temporada. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resende Minuto e bora conversar sobre Os Outros? Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele like e também dê uma olhadinha nos meus livros aqui nos links da descrição. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Aqui a gente vai acompanhar uma história que começa basicamente com uma treta entre dois jovens dentro de um condomínio no Rio de Janeiro. Marcinho e Rogério se encontram ali jogando futebol na quadra do condomínio, tem uma confusão, Rogério acaba agredindo muito o Marcinho e, por consequência, as famílias dos dois acabam entrando em conflito. Pais, mães, etc. Sendo que esse conflito vai crescendo, 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 de modo que as coisas vão perdendo controle, ao ponto que vai ter uma das famílias que vai, por exemplo, o pai quebrar ali a porta no condomínio, tentar invadir a casa de uma dessas famílias, vai ter gente armada e, posteriormente, as coisas vão cada vez ganhando mais contornos, mais exageros e vai caminhando ali para envolver até mesmo milícia dentro do Rio de Janeiro, porque existe uma espécie de policial miliciano que acaba morando em tal condomínio e que se aproveita de toda essa situação. Dito tudo isso, como essa série acaba, digamos assim, entretendo? Qual que é o mérito dela e no que ela escorrega? Vamos lá. Aqui, um dos maiores méritos dessa série é o fato dos seus profissionais envolvidos, já que a gente tem muita gente de peso aqui. Tomás de Aquino, por exemplo, a gente tem o Eduardo Establish, enfim, é muito ator e atriz boa. Sendo assim, a qualidade das atuações, etc., funciona muito bem. A filmagem e eventuais efeitos utilizados aqui são bons também. O filme, não, desculpa, a série tem toda ali, digamos assim, cronologia, sendo contada em 12 capítulos, que acaba te prendendo normalmente e existe um estilo ali de contar a história onde o início do capítulo vai mostrar uma cena já do final, sendo assim, você passa o capítulo todo no episódio, tentando entender como você vai chegar naquele desenrolar. Às vezes funciona mais, às vezes funciona menos, às vezes acaba sendo mais óbvio, outras vezes você realmente é pego, digamos assim, de forma desprevenida. Então, nesse sentido, a tensão desse mistério acaba funcionando. A narrativa tem boas intenções, colocando ali essa falta de diálogo como estopim até para algo muito maior. Quando você olha para onde essa narrativa vai, você percebe que tudo poderia ter sido ouvido de maneira mais simples lá no início, porém o ser humano é assim, ele é falho, ele não pensa nas consequências, e aos poucos vai se afundando ali como se fosse uma areia movidiça nos próprios problemas. Então, nesse sentido, o filme é certo em trazer essa crítica e esse teor ali de um thriller, até mesmo flertando com o terror eventualmente. Porém, o filme, não sei por que estou falando de um filme, a série peca muito quando ela acaba adentrando ali nas suas explicações. Por vezes, a série toma os caminhos mais fáceis possíveis, você fica se questionando sobre algumas atitudes dos personagens, e até mesmo alguns equipamentos que são mostrados como determinado momento um drone aparece sendo utilizado por um personagem. Parece que vai ter uma super importância porque durante dois episódios existem cenas com esse drone e possivelmente é esquecido. Sem falar que, particularmente, eu não gostei do final. O final deixa uma porta aberta para o futuro, uma porta aberta para uma segunda temporada, só que eu não gostei. Eu preferia que tivesse acabando de maneira até um pouco mais aberta, digamos assim, em questão de o que aconteceu com o tal fulano, o que aconteceu com o ciclano, sendo que daria para deduzir isso, e acabado numa primeira temporada. Ou seja, você deixa o final aberto, porém possível de se deduzir. Aqui você deixa o final mais fechado, só que esse final mais fechado acabou não me agradando muito, mas eu também entendo que é por uma necessidade de fazer uma segunda temporada e continuar tendo público. Enfim, os outros é uma série legal. Particularmente, eu acho que o roteiro tem muitas saídas fáceis. O roteiro, muitas vezes, toma atitudes que, particularmente, eu não gostei. Ele vai por caminhos ali que eu acho que não são muito plausíveis ou que você se incomoda com certas atitudes de alguns personagens. Enfim, mas no geral, as intenções aqui colocadas, a história criada, o pensamento do que ele queria para essa história, os roteiristas, no caso, bem como as atuações, são boas. Dois episódios, eu acho que fica um pouco inchado, eu acho que dava para ter reduzido ali, talvez, para uns oito, contado a mesma história, só que com ritmo melhor. Mas, no geral, é um bom produto nacional. Não é uma série que, meu Deus, melhor série nacional já feita, mas também está longe de ser ruim. Se você gosta de um thriller, gosta ali de um produto nacional, vale a pena dar uma conferidinha em os outros, principalmente porque a primeira temporada já está completa lá no Globo Play. Fechou? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fique bem. Até a próxima. Tchau, tchau.